Olá meninas, tudo bem com vocês? Então, antes de iniciar o vídeo, eu tenho dois pedidos. O primeiro deles é para vocês ignorarem essa minha voz fanha, porque mais uma vez a gripe me pegou. Sim, eu mais fico doente do que fico bem de saúde, isso é incrível, mas ok, né? Fazer o quê? E o segundo pedido é relacionado a esse batom. O batom que eu tô nos lábios é esse aqui da Dylos Matte, né? O batom líquido. Esse aqui é o 18GTs. E, gente, eu já vi esse batom em várias outras meninas e achei assim lindo. Aí eu falei, nossa, ganhei aquele batom. E hoje eu estou em fase de teste com ele, para resenhar para vocês, contar sobre durabilidade e tudo mais, se ele realmente é mate, se ele seca, não sai, enfim. E aí eu resolvi gravar esse vídeo, né? Só que, quando eu passei em mim, eu tomei um susto, gente, porque eu tô achando que ficou muito, muito estranho. Então, eu quero pedir a ajuda de vocês, para vocês deixarem aqui nos comentários o que vocês acharam desse batom no meu tom de pele, se realmente tá muito impactante e eu tenho que deixar ele de lado, ou se ele ficou legal e se eu tenho que, eu, né, perder esse medinho do impacto que ele traz aqui para o meu rostinho. Então, por favor, deixem aí a opinião de vocês nos comentários. E agora vamos ao vídeo, né? Então, meninas, como vocês leram aí no título do vídeo, hoje eu venho mostrar para vocês um mini-tour sobre o que tem no meu banheiro, porque eu tô vendo muitas blogueiras postando o que tem no meu box. Só que, como vocês vão ver, no meu box já é um lugar que tem muito produto. E aí, eu fiquei pensando, elas vão ficar muito curiosas para saber o que tem no restante do banheiro, sendo que o meu banheiro é o lugar que eu mais guardo os produtos de beleza. Então, eu achei interessante já mostrar tudo para vocês. E eu sei, gente, que eu estou devendo o tour pelo meu quarto, né? É, eu sei. Mas, então, eu acho que o meu quarto não é uma coisa muito interessante de se mostrar, não tem tanta coisa diferente. Então, eu não acho que teria muita graça mostrar para vocês, não sei. Eu vou mostrar o tour pelo meu banheiro, todos os produtinhos para vocês, tudo mais, o que tem lá, o que não tem. E aí, se ainda assim vocês ficarem muito curiosas para saber o que tem no meu quarto, vocês também deixem aqui nos comentários, que aí eu gravo do jeito que está mesmo. Só que depois não venham me deixar aqui nos comentários falando que o meu quarto é sem graça, que não tem nada de interessante, porque eu já tô avisando. Então, se vocês ficaram curiosas, curiosos para saber o que tem por lá no meu banheiro, é só continuar assistindo ao vídeo. Então, logo que você entra no meu banheiro, você se depara com a pia e eu vou mostrar para vocês mais de pertinho o que eu deixo aí espalhado por cima da pia. Então, do lado direito, eu deixo organizado todas as minhas escovas de cabelo, tem uma tesourinha, tem também várias presilhas prendedoras de cabelo, tem um arquinho e eu organizo tudo nesse vasinho lilás, que eu achei que ficou bem bonitinho. Aí lá ao fundo, que vocês estão vendo, tem a escova de dente da minha cachorra e a pasta de dente dela. Aí aqui à frente eu tenho esse organizador que eu guardo meus algodões e cotonete, que eu costumo usar para remover a maquiagem. Aqui do lado tem uma outra escova, só que essa fica soltinha, que é aquela escova diferenciada, vocês já devem ter ouvido falar, que ela desembarassa o cabelo sem quebrar e dá brilho. Em breve eu vou fazer a resenha dela lá no blog para vocês, foi uma prima minha quem deu. Beijo! E aí tem esse sabonete que nem era para estar aqui, porque o meu sabonete líquido que eu uso no dia a dia é esse aqui da Jessie. Então, desse lado aí da pia é isso. E como eu falei para vocês, ali tem o meu sabonete da Jessie. Naquele copinho fica... é improvisado, gente, porque eu ainda não sei onde eu coloco a minha escova e pasta de dente. Então, se alguém tiver a dica de algum organizador para isso que seja bonitinho, me deixem aqui nos comentários. Então, dentro daquele copinho fica escova de dente, pasta, fio dental. E ao lado ali fica meu enxaguante bucal. Aí, do outro lado da pia tem bastante produtinhos e eu vou aproximar para vocês verem melhor. Aqui é o seguinte, eu tenho esses dois organizadores. Eu vou começar mostrando esse de trás, que é essa cestinha rosa e ela é bem grandinha. Então, eu organizo coisas de cabelo, corpo e rosto. Aqui atrás ficam algumas coisas para o corpo hidratantes que eu não uso tanto. Então, tem esse aqui da Nativa Spa, tem óleo Nativa Spa, tem outros hidratantes aqui que eu não costumo usar muito. Normalmente, o hidratante que eu estou usando mais eu deixo aqui na bancada na frente, eu já mostro para vocês. E aí, tem coisinhas para cabelo, tem spray anti-fiz, tem termoativo, tem esses dois olhos aqui de cabelo que eu estou em fase de teste. Opa! Tem demaquilante, tem creme facial, outro demaquilante. Então, eu organizo esses produtinhos ali ao fundo. Aí, vem essa outra cestinha organizadora aqui, que ela é um pouco menor, na qual eu deixo os meus desodorantes aqui atrás e os meus perfumes. Sim, gente, eu tenho pouquíssimo perfume e é por isso que eu não gravo a minha coleção de perfumes que vocês tanto pedem. Aqui, eu tenho quatro, tenho mais um pequenininho na bolsa e eu pretendo comprar um quinto porque eu gostei muito do cheiro daquele perfume. Mas, esses quatro aqui são o suficiente para mim. E como eu falei para vocês, o hidratante que eu tenho mais usado assim durante o dia a dia, eu deixo aqui na frente e está sendo esse aqui da Natura, todo dia, de acerola e morango. Então, ele fica aqui. E em cima da pia é praticamente isso. A gente vai mostrar para vocês o que tem em cima da pia. E agora, eu vou descer e começar por esse gaveteiro aqui da direita. Vamos lá. Ali do ladinho, eu deixo o shampoo da minha cachorra. E aí, em cima do gaveteiro, eu tenho a caixa do meu mira. E lá atrás, tem outra caixinha com um secador que normalmente eu levo para viagens, porque ele é bem pequenininho. Então, é isso que fica aqui em cima desse gaveteiro. Aí, na primeira gaveta, gente, eu já vou avisando que eu não arrumei. Então, se tiver uma baguncinha, ignorem. Nessa primeira gaveta aqui, ficam algumas coisas que eu não uso tanto assim, né? Com tanta frequência. Então, tem repelente, tem protetor térmico assim... Térmico não. Protetor para piscina, praia, exposição do sol. Tenho máscara facial. Tenho cera depiladora aqui, folha depiladora. Tenho creme de mão que eu não uso tanto. Creme para os pés. Máscara de rosto, de pepino. Então, aqui eu deixo produtinhos que eu não estou usando assim toda vez, frequentemente. Na segunda gaveta, ó, tenho um bob gigante, tenho a minha rosquinha de fazer coque. Aí, eu tenho um negócio de cabelo aqui, queratina. Tenho spray de cabelo, spray de maquiagem, mousse de cabelo. E ficam as minhas máscaras de dormir, que aí eu venho, pego aqui e faço. Tenho essa fitinha aqui pra pôr no cabelo quando for fazer limpeza. Tenho lencinho de maquilante. Então, aqui ficam algumas coisinhas que eu uso assim, mas também não é sempre. E nessa última gaveta, que ela é um pouco maior, eu guardo todas as minhas coisas de cabelo. Então, tem secador, tem chapinha, tem o Miracurl, tem o Babyliss. Inclusive, gente, eu não cheguei a mostrar pra vocês o meu Mira. Aqui tá vendo pra vocês verem, né? E se vocês quiserem que eu faça um vídeo como eu faço cachos, a minha amiga Nayara e mais algumas pessoas pediram pra eu gravar esse vídeo. Mas eu acho que já tem um monte de vídeo ensinando, então eu não sei se tem necessidade. Mas se vocês quiserem, deixem aí nos comentários que eu gravo. E nesse gaveteiro é isso. Aí, vindo pra cá, entre os dois gaveteiros, eu tenho essa caixona da Salvatore. E aquela ali da Luquense. Ali tem coisas, produtos que eu tô testando pra resenhar. E aqui também tá cheio de produtos de cabelo, de unha, corpo, tudo pra resenhar pra vocês. Então, eu deixo eles separados aqui. E aí, vamos pra esse próximo gaveteiro. Aqui é meu lixo, tá, gente? E em cima desse gaveteiro eu tenho essa cestinha aqui, que eu deixo guardado e organizado absorvente. Então, essa parte eu não vou mostrar pra vocês. E na primeira gaveta desse daqui, são todas as minhas coisas pra unhas. Então, tem algodão, tem película, tem spray secante, aí tem aquelas bases fortalecedoras, tem base normal, tem queijinho de fazer nail art, tem pincel de nail art, tem unha postiça, tem lixa, óleo secante, alicate. Então, tudo relacionado a unhas fica nessa baguncinha aqui dessa primeira gaveta, ó. Na segunda gaveta, olha, gente, como eu sou uma viciada, é sério. Pode parecer exagero, mas é uma coisa que eu sou apaixonada, os meus esmaltes. Então, olha o tanto. Já nem cabe mais esmalte aqui, então nessa segunda gaveta ficam todos os meus esmaltes coloridos. Porque as bases, essas coisas, eu deixo tudo aqui em cima e aqui é só esmalte por cor. Então, tem muita coisa, gente. Tem risqué, tem passinat, tem colorama, tem ritz, tem lorena, tem realce, enfim, muita coisa aqui. Se vocês quiserem, um dia aqui eu mostre a minha coleção, o que eu acho que vai ficar um vídeo muito grande. Mas se vocês quiserem, eu mostro pra vocês. Então, nessa segunda ficam os esmaltes. E essa última é a minha gaveta de estoque. Então, além do que, tem essa caixinha também, que era pra estar aqui, que é de coisas que eu também tenho que testar, recebidos. Só que aqui são coisas mais relacionadas a unhas e a mostrinha de cabelo. Então, já vou deixar aqui, porque aqui que é o lugar. Aí, então aqui é estoque, né? Então, eu tenho sabonete, tenho touca fechada, mais touca, sabonete íntimo, hidratante. Aí aqui tá minha acetona perdida, tem lecinho demaquilante, algodão, pasta de dente. Então, essa aqui é a minha gavetinha de estoque. E aí, nos gaveteiros, foi isso também. Aí, saindo aqui da pia, né? Mostrei pra vocês meu lixinho. Aí, os tapetes aqui do banheiro são rosa e os do quarto são roxos. Vocês vão ver que meu quarto e meu banheiro praticamente é tudo rosa e roxo. Aí, aqui tem o vaso, o sanitário, a privada, o trono, como queiram. Ali em cima tem um aromatizador de ambientes. Aqui ao lado, eu tenho o chuveirinho, o papel higiênico e essa toquinha aqui de banho, né? Pra quando lavar o cabelo, você enrola meio que um turbante. Eu deixo pendurada aí. Então, agora eu vou entrar no box pra vocês verem. Aqui pendurada, eu tenho duas toalhas. Ali em cima é a janela, que eu também deixo alguns produtos. Dentro do banheiro tem um lixo, ó, cheio de produtos também. E aqui, duas toucas penduradas. Pra quem tiver curiosidade, esse é meu chuveiro. E eu vou começar aqui em cima, ó, na janela. Na janela eu só deixo pouquíssima coisa. Eu deixo aqui minha gelete, um pente pra desembaraçar o cabelo quando eu lavo, essa escovinha facial, aí tem esse sabonete íntimo, o shampoo e condicionador que eu tô usando no momento, assim. Esses dois aqui são o que eu tô testando. E ali fica o sabonete. Aí embaixo, vamos ao nicho. É, eu tenho bastante coisa. Vocês vão falar que é exagero, mas tudo que tá aqui eu uso. Não digo que eu uso tudo de uma vez, né? Mas eu vou mesclando aí. Então, aqui no cantinho eu tenho duas máscaras de cabelo. Eu tenho essa da Gota Dourada. E essa outra da Gliss, que eu já mostrei pra vocês. Tenho esse óleo trifásico corporal. Aqui do ladinho eu tenho o sabonete corporal da Natura. Aqui um sabonete esfoliante da Nativa Spa. Aqui à frente eu tenho meu sabonete líquido facial, que eu uso toda vez que eu tomo banho. E aí daqui pra cá é tudo coisa de cabelo. Então, tem aqui o meu pré-shampoo purificante da Nativa Spa, que é muito, muito bom. Dois condicionadores, sendo um da Garnier e outro lá atrás da Pantene. Aí eu tenho esse shampoo aqui, frescor vitaminado da Garnier, que é muito, muito bom. Inclusive o cheiro dele é surreal, de melão. Aqui eu tenho o meu Olsi. O meu é o Shine, que eu uso também. Eu mesco entre ele e a minha hidratação profunda. E aqui ao canto eu tenho os meus shampoos e condicionador. Shampoos? Não, né? Porque é um só. O meu shampoo e o meu condicionador desamarelador. Então, eles são o famoso shampoo roxo, condicionador roxo. É dessa marca Divos. E aí eu intercalo também. Não é sempre que eu uso eles pra lavar o meu cabelo. E eu tenho certeza que vocês iam me perguntar se no meu banheiro não tem espelho. Eu quero muito em breve colocar um espelho nessa parede aqui. Só que por enquanto eu tenho esse espelho aqui na lateral. E é um espelho médio, ó. O tamanho dele. Ele fica aí nessa parede e pra mim tá super ótimo, mas eu quero um de frente. E essa torneirinha aí pendurada no espelho, ela é um porta-toalha. Então, ela é muito fofinha aí que fica pendurada a minha toalha de rosto. E é isso, gente. Esse é o meu banheiro. Espero que vocês tenham gostado de conhecer ali um pouquinho do meu banheiro. Se vocês quiserem detalhes de algum produto que eu mostrei ali rapidinho pra vocês, é só vocês me pedirem aqui nos comentários que eu resenho ou venho mostrar em vídeo pra vocês, o que seja. E é isso. Se você gostou do vídeo, clique em gostei pra me ajudar aí na divulgação e pra eu saber se vocês gostaram mesmo. Clique em gostei e comentem aqui embaixo se vocês ainda assim querem um tour pelo meu quarto pra eu mostrar aqui o que não tem muita coisa pra mostrar. E é isso. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva pra receber todas as atualizações aí no seu feed do YouTube. E beijinhos pra vocês e até a próxima. Tchau!